Olá, eu sou a Eliane e esse é o canal de UTUDO CULINÁRIA. Vem fazer parte dessa família você também, ajudando o meu canal a crescer, ajudando o YouTube a me reconhecer. O que vocês acham, gente? Bom, né? Bom pra mim e pra vocês também, gente, ó. Tô sempre trazendo uma receitinha fácil, prática e econômica aqui pra vocês. Então, hoje não vai ser diferente. Gente, hoje eu trouxe um pão sem glúten, sem lactose, sem ovos, sem origem animal, tá, gente, aqui nesses pães? Então, é uma panificação, né, assim, meio diferente, né? Apesar de que muita gente está se adaptando a esse novo costume, né, de comer menos glúten. E aqui não vai ser diferente, né, gente? Vou trazer pra vocês sempre uma receitinha assim. Eu já trouxe um bolo e vou trazer outras receitas também, tá, meus amores? Mas é isso. Espero muito que vocês gostem deste vídeo que eu vou estar apresentando pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos, comenta, compartilha. Compartilha mesmo, tá, gente? Compartilha o máximo que vocês puderem pro YouTube me impulsionar, tá, meus amores? E esses pães aqui que eu vou fazer é de... Esse daqui é de... Quer dizer, os dois são, né? Apesar que aqui em cima eu coloquei gergelim em um e granulado de castanha no outro. Mas é a mesma receita, tá, gente? A única diferença aqui é que aqui tem açúcar de... É, açúcar de... Dietética. E aqui tem açúcar de mirada. Tá bom? Mas sem mais delongas, bora lá fazer esses pães. Bora lá então, meus amores. Isso é só agora, né? A receita de hoje, gente, é um pão sem glúten, sem lactose e sem ovos. É um pão de castanhas. Aqui eu tenho 180 gramas de farinha de arroz integral. Não é low carb, tá, gente? Mas ele é pra selíaco e quem tem problema com lactose. É... 180 gramas de farinha de arroz. 80 gramas de farinha de amido de milho. Uma farinha amido de milho. 50 gramas de polvilho doce. Nesse vai polvilho doce. Aí aqui eu vou tá fazendo um mix com essas farinhas. Pra tá fazendo o nosso toque. E é bem facinho de fazer, gente. Muito embora pra gente que não consiga, né, fazer. Mas ele é fácil de fazer. Aqui tá o mix de farinha. Misturar aqui com o folhinho pra ficar melhor. Ó. Ó. E aqui eu tenho 40 gramas de mix que eu fiz de castanha. Coloquei aqui, ó. Castanha de caju. Castanha do Pará. Semente de abóbora. Gergelim. E... Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui. É... Nozes. Tá? Mix de castanhas. Gente, aqui eu tenho, ó. 100 ml de água. Onde eu vou tá pondo o nosso fermento biológico seco. Ó, gente. Aqui eu vou tá colocando, ó. 10 gramas de fermento seco. Biológico seco. Aqui eu tenho 10 gramas de açúcar. Aquele açúcar lá de... Dietético. Tá? Porque ele também não é açúcar comum. É que nós vamos tá fazendo essa misturinha aqui, ó. Pra... Pôr na nossa massa ali, ó. E nesse pão também eu não vou colocar ovo, gente. Eu vou tá usando aqui, ó. Chia. Como eu disse, é um pão bem simplesinho de fazer. Ah, esqueci de dizer também que eu vou tá usando aqui, ó. 7 gramas de fermento químico. 3 gramas de sal. E 50 ml de óleo. Aqui na farinha ainda seca, eu vou tá acrescentando fermento. Pra bolo, gente. Porque eu vou tá usando aqui, ó. 7 gramas de fermento. Ainda seco. Aqui eu vou tá colocando, ó. 5 gramas de goma xantana. Como vocês sabem, esse pão não tem glúten. E pra crescer e dar liga, tem que ter glúten, né? Não tem glúten, tem que usar um... Um substituto. Mistura-se bem. Tô deixando o fermento lá de uma descansada. Gente, aqui eu vou tá pondo 3 gramas de sal, ó. Vocês viram que eu tô misturando todos os secos de uma vez, né? Aqui nós vamos tá misturando também o nosso fermento. Eu dissolvi esse fermento aqui, gente, em 100 ml de água morna, tá bom? Aqui eu vou tá pondo a nossa chia. Gente, eu vou tá acrescentando aqui, ó. 50 ml de azeite. Azeite de oliva extra virgem. Mas, vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá, meus amores? E com isso eu já vou tá acrescentando aqui, ó. A nossa castanha. Esse pão aqui, gente, a gente não sova ele. Só mistura e deixa ele descansar. Tirar a nossa alho. Esse foi que grudou muito. Tirei do fuê, gente. Vou dar uma misturada boa aqui, ó. E já deixa crescer. Colocar na sadeirinha. Minha massinha aqui, ó, tá pronta. Gente, eu medi essa forminha que ela tem 21 de comprimento por 11 de largura por 5 de altura. Vamos ver como é que vai ficar esse pão nessa forminha. As minhas outras estão de 30 pra lá. Acho que vai dar certinho essa daqui. Gente, agora eu vou acertando ele aqui, ó. Ele é uma colher. Na água. Vou tá acertando ele aqui na assadeira. E como eu não coloquei tudo aqui, ele... A castanha que eu piquei. Eu vou tá colocando aqui por cima. Pra ele ficar bem bonitinho. Aí vocês vêm, meus amigos, que nota merece esse pão. Tá bom? Aí eu vou deixar ele descansar, né? Uns 30 minutos. Pra depois eu vou levar ele pro forno. Aqui, ó. Semente de abóbora. Vou usar as castanhas que eu piquei. E aqui. Eu vou deixar ele descansando. É só, gente. Pega a vizinha aí, ó. Aí, quando ele tiver... Vai dobrar de volume, né? Porque... Quando ele crescer na altura aqui da forno... Eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pra levar ele pra assar. Ô, gente. O nosso pão já ficou pronto. Eu já tava... Mostrei pra vocês fazendo esse daqui, né? Mas eu fiz esse aqui também, ó. Mesmo tanto de ingredientes. Mas... Esse aqui ficou menor. É sem glúten, né, gente? Então, eu vou partir aqui uma fatiazinha pra vocês verem. Aqui fica por dentro. Crocante. Tá quente ainda. Coloquei gergelim em cima desse daqui, ó. Como vocês viram, esse pão aqui, ó. É vegano, na verdade. Ele é sem glúten, sem lactose, sem ovo. Sem nada de origem animal, ó. Que maciozinho, gente. E aí, me diz o que vocês acham do pão que eu fiz. Que nota vocês dariam pra esse pão, gente? Faz aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pra quem tem problema com lactose, com glúten, açúcar. Ele não é low carb, tá, meus amores? Porque a farinha de arroz sabe que tem carboidrato, né? Mas ele é pra celíaco. Pra gente que tem problema com intolerância à lactose. É muito bom, gente. Esse daqui... Esse daqui eu fiz com açúcar de... Açúcar dietético. Línea, açucralose, forno e fogão. Esse daqui eu fiz com açúcar mesmo, demeral. Então, tem duas opções aqui, ó. Fica a gosto de cada um. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, eu trago um trechinho da Bíblia pra vocês. Não vai ser diferente hoje, tá, meus amores? Eu vou pegar um trechinho da Bíblia pra ler com vocês, pra vocês. Pra confortar o coraçãozinho de vocês e o meu também, tá, meus amores? E nós vamos ver aqui, gente. Jó 15, versículo 7. Em que diz assim, ó. Eu vou fazer vídeo pra vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!